Na última sexta-feira, dia 3, a Polícia Civil da cidade de Criciúma, através do setor de jogos e diversões da Delegacia Regional, acabou fazendo algumas visitas e algumas verificações em ocorrência em casas noturnas na cidade de Criciúma. Esta abordagem ocorrida pela Polícia Civil e outros órgãos de segurança aqui da cidade de Criciúma se deu para fazer a verificação de documentos em casas de diversões, entre elas as casas noturnas que funcionam aqui na cidade. Além do que, também foi verificada a situação envolvendo a perturbação do sossego, se alguma delas possuía esse tipo de situação, por se tratar de muitas delas em áreas centrais e residenciais aqui no município de Criciúma. Vale ressaltar que destas, duas delas não apresentavam alvará de funcionamento da Polícia Civil, mas nenhuma ocorrência foi registrada ou notificada. Os agentes da Polícia Civil deram prazo de uma semana para que estas casas noturnas pudessem organizar essa questão documental para aí sim receber uma nova abordagem, uma nova visita para ter toda a documentação, tudo em ordem para poder estar funcionando, para que o seu estabelecimento possa estar aberto, tudo de acordo aqui com aquilo que pede as normas também sanitárias e também do alvará de funcionamento aqui da cidade. Como falei no início dessa matéria, esta ocorrência foi aí regida por funcionários, né, tanto da Delegacia Regional aqui do município de Criciúma, como agentes da Polícia Civil aqui da nossa cidade.